Salve, salve galera, aqui quem fala é o Falange. Mano, o vídeo de hoje vai ser relacionado ao Oruan e o MC Pose. Então galera, pra quem tava curioso aí pra saber se o Oruan mais MC Pose ia participar do jogo do desafio dos MCs, mano. Tá aí, os cara foi, tá ligado? E eu vou deixar tudo aqui pra vocês verem. Mas antes galera, fortalece o canal aí, deixa aquele like pra fortalecer. E se você ainda não é inscrito no canal, mano, se inscreve e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade, beleza? Agora pega só a visão. A galera tava curiosa pra saber, mano, se o MC Pose ia participar do jogo, porque ele tinha postado essa foto aí no Instagram dele, né mano? Com a seguinte frase aí, falando, não estarei lá, mas estamos na torcida. Essa PRR é real, RJ. Ele tinha postado isso aí, né mano? Com essa legenda. E aí não falou mais nada, não se pronunciou. E agora ele apareceu aí, né mano? Eu vou deixar o vídeo aqui, se liga só. 9 horas começa a porra do jogo, ó. Aí, olha quem tá em São Paulo, surpresa. Surpresa! PZ, liberado. Cheguei. São Paulo, nós mesmo. Aí, vá pro reto. Vocês vão ouvir muito falar de nós hoje, não vai perturbar vocês, não vai pegar, cara. Tropa de São Paulo, vocês estão... Porra, porra! Porra, porra! Porra, porra! A primeira vez em São Paulo aí, ó. PZ, ó. PZ, ó. PZ, ó. PZ, ó. PZ, ó. Vai pegar, porra! Olha com quem nós tá aqui, valeu? É, tá! É nóis, hein, vai tomando. Aí, tá, tio. Vai ser quanto hoje, troca? Ah, mano, vai ser. Eu tô nafezinha de 2x1, 9. 2x1, 2x1. Mas eu acho que vai ser uns 7x0. Oronha, eu tenho que te perguntar um bagulho. Tenho que te perguntar um bagulho. A formação hoje é qual? A formação é 0-0-11. Todo mundo lá na frente. Não pra cima dos caras. Mano, chuta pro gol. Vai matar. Então é isso aí, galera. Pra quem tava curioso, tava em dúvida, pra saber se o MC Pouso e o Oronha ia jogar. Sim ou não. Tá aí, mano. Os caras foram pro jogo, tá ligado? E eu queria saber de vocês. O que vocês acham que vai ganhar aí esse jogo, mano? RJ ou São Paulo? Lembrando que eu posto vídeo todos os dias aqui, galera. Então já se inscreve, beleza? Fica ligado aí que eu vou estar trazendo atualizações aqui do jogo do desafio dos MCs, beleza? Se inscreve aí. Até o próximo vídeo. E valeu!